Música Você já comprou o presente da sua mãe? É, o dia das mães está chegando! Mas não se preocupe, a Chocolates Garoto tem uma promoção imperdível para você que nos acompanha! Mande uma foto sua, ainda criancinha, junto com a sua mãe, para o endereço que está aparecendo aí na sua tela. Contato arroba destaqueempresarial.tv.br A produção vai votar na foto mais bonita e o dono dessa foto vai ganhar uma surpresa da Chocolates Garoto para dar de presente no dia das mães. Eu estou falando é da caixa Mundi Collection, feita para aqueles que apreciam o gosto sofisticado dos bombons Mundi e não abre mão de um recheio cremoso. Deguste os sabores da Itália com Mundi Avelã, da Suíça com Mundi Cream, da França com Mundi Mousse e do Brasil com Mundi Coco. Uma delícia, não é? Dia das mães, com a Garoto é muito mais chocolate! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri